Música Fala galera pessoal do canal Dicas de Pescas E eu estou aqui para mostrar para vocês em primeira mão Uma dica que eu peguei com o meu amigo Wagner Gataes Meu parceiro de pesca em um torneio que vai ter mais dia 5 do 3 Convido a todos a participarem e ir lá prestigiar o nosso torneio Eu vou dar essa dica para vocês falando sobre uma vaga que acontece em rosco Em vez de você trocar a ponteira da vaga Essa dica que eu vou fazer aqui para vocês vai eliminar totalmente esse problema Então vamos para a bancada e eu vou mostrar para vocês Bom galera agora aqui na bancada eu vou mostrar em autodefinição para vocês poderem ter uma ideia De como que a gente vai fazer essa ponteira aqui anti em rosco Notem que essa é uma minha que eu tenho aqui para a Jic Red E ela eu já fiz só com o Araudite Pode notar aqui O detalhe que eu quero mostrar para vocês Quando a linha passa Eu estava tendo esse problema O que acontece A linha quando você faz algum arremesso Então você está trabalhando em Jic Red Ela faz isso aqui Ela passa direto Está vendo Ela não vai enroscar na ponta Vai ficar enrolando Que nem acontece de você pegar Encontrar a tua linha enrolada aqui assim Certo? E acaba prendendo E você acaba se fisgar um peixe e não tiver percebido Ou no arremesso Você prende e corta a sua linha Então para ficar nesse modelo aqui Geralmente é esse tipo de ponteira que eu vou mostrar para vocês agora Este aqui Está vendo? Essa ponteirinha aqui É essa partezinha aqui Deixa eu mostrar um detalhe para vocês Aqui Aqui Que enrosca Está vendo? Essa partezinha aqui Tem um ressalto aqui Onde as linhas hoje em dia Das varas Personalizadas Não tem esse problema Porque elas já vêm com anti-enrosco Então Para a gente não trocar De mexer na originalidade A gente vai fazer essa adaptação Para isso Tem gente que usa linha Eu vou fazer diretamente com o Araudite Que nem eu falei para vocês Em outros vídeos A pessoa fala O Araudite é caro Não sei o que Mas tem muita coisa Que você faz com o Araudite Então compensa você comprar essa Robizinha aí E tem dentro de casa Para vocês poderem fazer qualquer outro tipo de coisa Então eu comprei essa aí Já tem tempos Eu estou usando até hoje Muita coisa Fiz boia Já mostrei dica de boia para vocês Várias boias eu já fiz E até hoje ela está aí E eu vou fazer mais uma dica Já fiz uma vara aqui Vou fazer as outras minhas que eu tenho aí Outras e alguns amigos que já pediram para fazer E vai sobrar Então aqui está vendo Ela tem esse enrosco Essa parte aqui Deixa eu pegar a linha novamente aqui Para vocês terem uma ideia Essa outra linha aqui é para remesso de plugue Aqueles peixinhos E não está Acaba acontecendo Ela chega aqui Olha lá Ela prende Ela acaba enroscando aqui na beiradinha da Da vara Está vendo Ela dá esse dropzinho E agarra Aí o que acontece Acaba dando a laçada E prendendo e enrolando Então a gente vai acabar com esse problema agora Vou pegar aqui minha mistura Fazer a misturinha rapidinho Aqui para vocês E vou fazer a confecção Não usa muito gente Um pinguinho de cola É o suficiente Quer ver Para esse tamanho de ponteira Vou usar isso aqui Catalizador Pinguinho de nada Nada Pouca coisa Você que tem bastante vara aí Com esse mesmo problema Vai sobrar bastante aí Para você Própria cola Mais uma gotinha Até demais Dá para fazer outra vara aqui Com certeza O negócio da Arodite É que você tem que misturar bem Aplicar E você vai ter que rodar A vara Para que ela fique Em uma posição uniforme Como eu deixei a outra Então aqui já está misturado Eu pego um tanto aqui assim E já coloco na maior parte Qual é? A parte de trás Por trás do Do enrosco Aqui assim Está vendo? Aí ela vai cair lá Pode ver que ela escorre Certo? Eu já pego aqui E vou fazendo um pouquinho mais acima Só para garantir E agora eu queria um pouco do gato Vou tirar isso daqui Que eu não preciso mais Ela está descendo Não posso deixar descer Aí eu vou deixar ela virar um pouquinho para baixo Para ela começar a se moldar Só fazer isso aqui E rodando até ela secar Pegar um ponto de secagem Aí eu posso pegar Dar uma limpada aqui na pá E começar a ajudar a modelar Ela começa a dar uma secada Você vai Para Fechar bem justinho É que filmar e fazer isso É um pouco complicado Mas A gente consegue Modelo para cá Aí eu começo a rodar ela aqui Na mão E acertando Pronto Agora é só girar Já vi que ali Ela está bem legal Uma ajustadinha Pronto Cobriu a parte que eu queria Que era a parte de cima E está bem lisinha em cima Então Aqui Está bem lisinha em cima De que eu queria E embaixo Já faz o complemento Não precisei colocar linha Nem nada O que eu fico fazendo agora Fico rodando Até ela pegar um ponto E está feito Levanto a vara É igual a vara Aqui assim Para ela começar a pegar Um ponto Pronto Apoia em algum lugar Deixe a ponteada Para baixo Para a cola descer Para onde eu quero Para ficar do jeito que eu quero E é só gente Então Essa é a dica de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like aí Para ajudar Compartilhar com outros amigos Que estejam com o mesmo problema Os pescadores aí E é isso aí galera Está aí Vai ficar igual a outra Um abraço Tchau tchau Fácil né galera Então não se esqueça De se inscrever no canal Dá aquele like Para ajudar a gente aí Na divulgação Meus pescadores também Curtirem a nossa página Ou aliás O nosso canal E também Damos uma olhadinha Nas suas plataformas aí Um abraço Tchau tchau Tchau